A água suja, que deveria passar bem longe, na comunidade de Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, está ao alcance de qualquer morador. De criança, de todo acesso, né? Criança até a gente mesmo, até o mesmo processo, na hora, uma distante, entendeu? A escada pega uma contaminação, entendeu? Dengue, toda coisa de idade que a gente tem, entendeu? Você vê as cacimbas, bebam água dessa aqui, dentro de um esgoto desse, está vendo que uma água dessa não é imprópria para uma pessoa beber, tudo irregular. Nunca foi feito nada para melhorar isso aqui, entendeu? Inclusive, eles puseram aqui uns canos aqui, enterraram aqui, canos aqui, para fazer esgoto, mas até hoje nunca funcionou. Está tudo debaixo da terra aí, sem utilidade nenhuma, entendeu? Esgotou essa água correndo suja por meio da rua? Esgotou o tempo, inclusive até fezes aí, passa por aí, assim, que tem fósseis esperando por aí, assim, passa por aí, assim. Na rua Olavo Bilac e Belo Horizonte, os esgotos correm a céu aberto. E a situação só não é pior, porque os moradores não esperam mais por quem deveria resolver o problema. O que é que os moradores fazem para tentar minimizar esses problemas do esgoto? A gente toma a atitude de cavar, né? Se não fizer o... está abrindo aqui, normalmente, geralmente, a gente fica abrindo o rego, geralmente, quando chove, a gente tem que abrir o rego aqui. Se não fizer isso, a água escorre aqui pelas ruas, aí fica pior do que já está. A última vez que a prefeitura esteve aqui foi há dois meses e, segundo os moradores, ao invés de resolver os problemas da comunidade, criou mais este. Vários carros já caíram no buraco aberto para iniciar as obras de saneamento. A prefeitura prometeu que ia fazer essa canaleta e, até hoje, nós nos encontramos nessa situação. Abriram e foram embora e não resolveram o problema? Isso, não fizeram nada a não ser prejudicar a nossa rua. Nós estamos vendo a hora de ter um acidente aqui, até com vítima. Nem o saneamento, nem o calçamento chegou. As ruas têm grande fluxo de veículos, o que compromete a encanação exposta. Uma das poucas ruas calçadas é esta, com mão de obra de quem mora nela. À noite, todos esses problemas são armadilhas para quem passa por aqui. Vários postos apagados, que é muito escuro. Assalto aqui, todos os dias tem. Não tem oito dias, que é aqui na esquina ali, onde está o carro branco na frente da minha casa, teve um tiro de 12, 10 para as 10 da manhã. E outro tiro de 38, assaltaram o rapaz ali com a moto. Levaram a moto. De dia, de noite, aqui a gente também não tem segurança. Além da rua desse jeito, segurança aqui é zero. E aí E aí E aí E aí